No Brasil, a rubéola é uma doença que ainda afeta as gestantes. E isso, infelizmente, pode causar problemas graves no feto. E hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Um pouquinho da ligação disso com a minha área. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A rubéola congênita foi identificada por volta de 1800. E naquela época, os pesquisadores achavam que ela era uma variante do sarampo. Imagina! Ou seja, de lá pra cá, olha quanta coisa já mudou. Foram feitas muitas pesquisas. E muita coisa, obviamente, já foi descoberto. Hoje, a gente sabe que a rubéola é uma doença causada por um vírus. E a gente sabe também que esse vírus pode infectar a placenta. E pode ser transmitido para o feto. E aí, ele pode se disseminar para vários órgãos e tecidos. E esse momento da infecção, ele é muito importante. Quanto mais perto do período da concepção, maiores vão ser as chances da gente encontrar complicações. Só pra você ter uma noção desse perigo, a estimativa é de que o risco fetal é de mais ou menos 80% a 90% quando essa infecção acontece no primeiro mês da gestação. E aí? Vai caindo com o passar do tempo. Segundo mês, a estimativa é algo em torno de 40% a 60%. Terceiro mês, 30% a 35%. E já no quarto mês, o risco é bem menor do que 10%. Agora, pode ter complicações importantes quando a mãe contrai a doença e acontece a infecção do feto via placenta. A gente pode se deparar com uma situação difícil, que chama síndrome da rubéola congênita. Pode ter aborto, natimortalidade, surdez, cardiopatia congênita, meningoencefalite, pode ter catarata. Olha, são muitas complicações que a gente pode encontrar nessa situação. Já na parte oftalmológica, a catarata que eu acabei de citar é só uma delas. Eu vou deixar aqui do lado algumas outras, mas são várias. Retinopatia, microoftalmia, que é uma formação congênita onde o volume do bulbo ocular está reduzido e glaucoma. O que eu quero deixar de mensagem para você hoje? Primeiro, as crianças precisam receber as vacinas corretamente. É muito importante seguir o calendário de vacinação. E segundo, as meninas que têm mais de 12 anos precisam repetir a dose. Nas campanhas de vacinação, na verdade, é muito importante que mulheres de 12 a 39 anos sejam vacinadas. E terceiro, mulher grávida não pode tomar a vacina contra a rubéola. Olha, parece até estranho a gente falar isso, mas é muito importante a gente frisar. A gente precisa focar na prevenção. E só assim que a gente vai evitar complicações no futuro. Tudo bem? E só para relembrar, lá no nosso Instagram eu deixo lá todos os dias uma dica de saúde. Confere lá, vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, ajuda na divulgação. Um grande abraço e até o próximo!